Josué 13 Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda Jesus, desde Senhor, que está em frente ao Egito, até o termo de Ecron, para o norte, que se diz ser dos cananeus, cinco príncipes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Askeloneu, o Giteu, o Ecroneu e os Aveus, desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é a dos Sidonios, até a Feca, até o termo dos Amorreus, Como também a terra dos Jebalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baalget, ao pé do Monte Irmão, até a entrada de Amat. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Mirefote, Maim, todos os Sidonios, eu os lançarei de diante dos filhos de Jael. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às novas tribos e à meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, além do Jordão para o Oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Armão, a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até de Bom, e todas as cidades de Sion, rei dos Amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amorreus, e a Gileade, e o termo dos Jesureus, e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salcarreus. Todo o reino de Og em Bazãreus, que reinou em Astarote e em Idrei, este ficou do restante dos gigantes que Moisés seriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus, nem os Macateus, ante Jesus e Macate, ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Então somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim, Moisés deu a tribo dos filhos de Rubem, conforme as suas famílias. E foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, de Bom e Barmote, Baal e Betbaal, Meon, Ejaza e Kedemote e Mefaate, Equiriataim e Sibima e Zeret Saar, no monte do vale, Betpeor e Asdote Pisga, Betgesimote, E todas as cidades da campina e todo o reino de Sion, rei dos Amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi e Requem, Izur e Ur, Ur e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada, a Balaão, filho de Beó, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Rubem ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo de Azé e todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente de Rabá. E desde Esbom até Ramat, Mizipá e Betonim, e desde Amnain até o termo de Debi. E no vale de Bet-Aran e Bet-Ninran, e Sucotes, Zafon, que ficaram no restante do reino de Sion. E em Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o Oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés e deu à meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que seu termo foi desde Ma-Anaim, todo o Bazan, todo o reino de Og, rei de Bazan e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazan, sessenta cidades. E metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazan. Deu aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moab, além do Jordão para o Oriente de Jericó. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Jael é a sua herança, como já lhe tinha falado. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Amém.